Fala galera, tudo bem? Milton Parezo novamente. Eu tô aqui com mais um Pilar da Dublagem, meu amigo Alfredo Martins. Opa, tudo bom? Tudo bem, Alfredo? Tudo bem. Quantos anos de profissão, Alfredo? Olha, em dezembro eu faço 60 anos de dublagem, mas em setembro eu faço 60 anos de profissão de ator de televisão, que eu comecei na TV Tupi, em setembro. Olha aí, logo ali. 62. 62. 62. Deixa eu falar, o Alfredo, pra quem não sabe, é a voz do senhor cabeça de batata dos filmes do Toy Story. É isso aí, é isso aí. Alfredo, conta aí pra gente três personagens que você gostou muito de dublar. Olha, um dia eu... uma coisa que marcou muito, né? No mesmo dia, eu passei a manhã toda da Herbert Richard dublando o Kirk Douglas num velho Bang Bang, que ele ainda era jovem e tal. Nessa época eu era bem mais jovem. Passei o dia dublando o Kirk Douglas e saí de lá correndo, porque eu tinha um outro horário na Delarte. E cheguei lá, era pra dublar o filho dele, o Michael Douglas. Então foi um dia que ficou muito marcado. Mas eu gostei muito de dublar o Frank Sinatra, Donald Shutterland, e foram muitos que me deixou bem satisfeito e alegre por ter feito a dublagem deles. É isso aí. Falou, Alfredo. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.